Música Compositor, arranjador, saxofonista, clarinetista, flautista e professor Héctor Costita É outro prazer, professor Héctor Você esqueceu cantor de tangos e bailarín Ah, tinha esquecido disso Héctor, você começou a ser digno Três anos? Três anos Com clarineta E quando é que você passou pro saxofone? Bom, eu toquei uns três anos até os dezoito anos mais ou menos Música do Dita Música do Dita Isso você está falando lá em Buenos Aires? Em Buenos Aires, claro E também em Buenos Aires fiquei conhecendo o maestro Lalo Schiffrin Lalo Schiffrin, que maestro, você começou bem, hein? Que ele montou uma big banda lá Tipo, uma big banda tipo o cantor de bass E aí ele me convidou pra tocar saxofone Sacsofone 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 Exatamente Aí você também falou, justamente eu falei pra ele, escuta, mas eu não tô com saxofone Eu tô com faeneta, eu falei, que interessante, você vai pôr um faeneta na banda? Não, 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 você não vai tocar saxofone Mas nem tem um instrumento Quando não se preocupa, eu falei assim, com o gato barbier Ele vai te prestar um desastre de aléio Fazendo dinheiro também Então foi assim que eu descerter do agravos e quero dizer E você largou a perneta ou não? Que mais tocou? Não, que tocou ainda, mas digamos que Deixei um pouquinho Maravilhamente Depois que descobri o saco de tenor E aí você ficou com o lado do Schiffrin Fiquei, fiquei quase dois anos Na barra maripano Depois ele foi para os Estados Unidos Aí eu vim para o Brasil Aí você veio para o Brasil E aqui você encontrou o pessoal da Vossa Nova Justamente Foi um bom momento Seguei um momento justíssimo Porque era justamente o alvo de onde estava tudo, sabe, fervendo a Vossa Nova E eu tive o privilégio justamente de me contactar com os principais expoentes da época Então foi realmente muita sorte minha Foi um privilégio que eu tive de caer Justo numa época onde, para mim, a memória de ver Foi uma das épocas que a música brasileira mais rica desisteve Mais estudante, mais melodiosa, mais bonita O que foi? Boa, Lívia, além do que você deve ter gostado do clima Ah, sem dúvida Até agora, praticamente Só com algumas Mas com muitas, acho provável É, então Dez anos a primeira vez na Europa E depois, a última vez Voltei para ir para o Brasil Mas, então você foi com o Ságio Mendes ou foi alguma coisa? Não, não, foi com a minha conta sócia Você visitou com o Ságio Mendes? Sim Há dois anos, dois anos Aliás, fizemos aquele disco, o disco antológico Que foi o Ságio Mendes de Costa Rio Depois do Ságio Simão Que foi o primeiro livro que ele fez Pois é, foi para os Estados Unidos e está lá até hoje Está respeitadíssimo Era feito o disco, riquíssimo Riquíssimo Passeando por Hollywood com os Rolls Royce E aí você nasceu com a Europa por muito tempo Dez anos a primeira vez A primeira vez eu vim para o Brasil, fico um ságio aqui e voltei depois para a Europa Fiquei mais de cinco anos Então leva uns 15 anos no meio de Europa E o resto é o Brasil E o resto é o Brasil Agora lá na Europa o que? Jazz misturando com o Bossa Nova, o que eu quero dizer? Exatamente, Jazz e o Bossa Nova Jazz e o Bossa Nova Mas compatriotas, eles ficam realmente sorprendidos porque é indignado Porque cada vez que eu volto para a Sul-América Eu nunca volto para a Argentina Você nunca volto para o Brasil É como é que você, você não é um patriota, você é um traidor, né? Mas você me identifiquei tanto com o Brasil Você matou Minha terra é o Brasil, né? E agora, como é que está o teu momento? Só quando o Chama não tem futebol, sabe? Aí para torcer é difícil Aí é conflito, é isso que vai ficar Aí é um conflito tremendo Então, o momento atual, como é que você está fazendo o teu momento? Como é que está a tua vida agora? Actualmente eu estou escrevendo os arranjos para um evento, como é que a gente só colocava Onde eu queria que vocês sentem todos os arranjos para... dos temas da própria sorte É um definho de modelo Muito agradável No palco E as meninas definando entre a gente e tal Como era justamente na época do servimento É, exatamente Tem essa coisa nos desfiles Música, ao vivo Música, ao vivo Música, ao vivo Meninas, entrelaçando-se entre as músicas Uma filha Uma coisa graveta Aquela menina feia, sorrível, né? Então você está preparando esse trabalho? Estou preparando esse trabalho Acabei de fazer um trabalho muito interessante também Com a sinfone da palestra de Tatuí No Coro de Pinheiro Onde você menciona, inclusive, né? Exato Ele menciona dois dias por semana E, enfim, de todos Temos evoluído nessa questão da formação musical? A gente tem evoluído nisso? Perguntando... Silêncio? Silêncio Às vezes o silêncio é muito mais sugestivo Do que a resposta das palavras Olha, eu talvez sou suspeito em falar isso Porque, como eu falei, pertenço Há uma geração onde eu vivi um momento muito bem Quando eu vivi brasileiro Eu posso te dizer que depois da Boçanova Muito pouca coisa já tenha aparecido Com o valor e o pirata da Boçanova Se bem, claro, tem bons computadores Tem coisas bonitas que não aparecerem Mas, de forma geral, assim, é difícil Que tenha surgido um estilo que superasse a Boçanova Agora, o interesse do jovem pelo instrumento Quer dizer, pela música Isso tem aumentado? Sim, sim, isso é verdade Bom, você vai poder falar em Tatoly Porque é o que eu tenho conhecimento, né? Estou mais em contato Mas que é um dos principais É uma referência É verdade É uma referência Atualmente, como você vê, tem 3.500 a pouco Mas, aqui também, no Solsonilman, também Tem uma referência Uma referência também Tem alunos consideráveis Uma quantidade de alunos consideráveis Não só a quantidade de alunos E não só a quantidade de alunos E um nível Um nível Dos alunos, dos professores É muito bom E agora, com essa parceria com o Berto E tudo isso Puxa, aí, ele é um nível Então, tem Tem um interesse Como é que você sentiu esse evento? O primeiro concurso O primeiro concurso não estava em saxofone Tocar para o público Ganhar prêmios De instrumentos tão maravilhosos Então, um nível assim Que é o nível internacional Legal É, eu estou gostei Estou com um grande prazer De falar com você Tudo igual, hein? Ok, igualmente Vem estudar com quem entende de música Souza Lima A sua escola de música Cursos livres Popular erudito Curso teórico Curso de áudio Produção musical SL Kids E faculdade Souza Lima e Burton O Souza Lima possui Estúdios de ensaio e gravação Salas para estudo E auditório Oferece aulas teóricas Prática de bandas Coral Música de câmara Orquestras de violão e guitarra Workshops Seminários Shows Concursos e muito mais Agora com três unidades Jardins Alphaville E Moema Acesse o site www.sousalima.com.br Registe seus melhores momentos em DVD Adiante Produções Produções Produtos e programas Slippers Alternativi Show Total Souza Lima na TV E Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo Para bandas De todos os estilos e gêneros Festas infantis Casamentos Institucionais e empresariais Solicite um orçamento sem compromisso E tenha seu evento em DVD Música de introdução